Música Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o meu cronograma capilar Claro que eu tive que dar uma resumida no vídeo Pra não ficar muito longo O meu cronograma, gente, é um cronograma de cuidados, de manutenção, tá? Depois que você recupera o cabelo, você pode fazer um cronograma como eu estou fazendo, tá? Eu tinha prometido pra vocês que ia fazer cronograma pra todos os tipos de cabelo Então se você gostar desse vídeo, já vai clicando em gostei aqui embaixo Pra eu saber que você gostou Pra fazer muito mais vídeos focados no cronograma capilar, tá? Vou fazer cronograma pra cabelo loiro, quimicamente tratados, com foco em crescimento e tudo mais Música Bom, meninas, eu tive que dar uma resumida no vídeo, né? Pra ele não ficar muito extenso Mas eu tentei trazer todos os processos que eu faço durante a semana e o mês inteiro, tá? Então na primeira semana eu começo fazendo uma hidratação Eu não tenho dia certo pra fazer hidratação Porque a minha vida é bem corrida Então eu não posso definir um dia da semana Por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira Não, eu defino que eu tenho que hidratar meu cabelo pelo menos uma vez por semana Tá? Então a minha hidratação é a seguinte Eu lavo o cabelo normalmente com shampoo, somente com shampoo Tiro o excesso de água com a toalha E começo aplicando a máscara de hidratação, mecha por mecha Sempre evita a raiz, porque minha raiz é oleosa Mas se você tiver a raiz seca, você pode chegar bem mais perto aqui do couro cabeludo Coloca uma toquinha e deixa agir no tempo da máscara Sempre no rótulo vem descrito ali o tempo de ação da máscara Se não tiver, você deixa 15 ou 20 minutos Que já é o suficiente Depois de deixar a máscara agir Eu vou pro box do banheiro e enxago o cabelo Eu jogo o cabelo pra frente e começo a enxaguar Como vocês estão vendo aí Com a mangueirinha mesmo do chuveiro E depois, gente, eu finalizo meu cabelo normalmente Eu sempre passo um protetor térmico antes E seco com o secador longe dos fios Pra não ressecar o cabelo, tá? Mas eu nunca fico sem o protetor térmico Eu faço pelo menos uma hidratação na semana E uma meditação Mas eu sempre acabo fazendo mais uma hidratação extra na semana Aqui eu falo que é uma hidratação extra Com produtos naturais Por exemplo, mel, babosa, glicerina, bepantol Eu escolho um desses ingredientes E faço no meu cabelo Quando eu faço algum processo pra vocês Pra gravar vídeos Eu sempre faço esse processo extra naquela semana Tá? Eu não faço só ele Eu sempre faço extra Então eu sempre acabo fazendo pelo menos 2 ou 3 processos na semana E o que muita gente me pergunta Júlia, e quando a semana é bem corrida Que não dá tempo, você viaja Não dá tempo de você fazer tantas hidratações Como você faz? Gente, nas semanas que eu viajo Ou que eu chego muito tarde do trabalho Muito cansada Eu sempre deixo pra fazer o processo no final de semana No domingo ou no sábado à noite Que eu tenho um pouco mais de tempo Mas é difícil assim eu passar a semana inteira sem fazer nada Se acontecer, o que eu faço? O que acontece geralmente quando eu vou pra praia? Eu uso máscara de hidratação Aquelas de ação rápida, de 5 minutos Ou uma ampola de hidratação toda vez que eu lavo o cabelo Tá? Então pra não ficar com o cabelo ressecado Não perder tudo que eu fiz o mês inteiro Então eu uso a máscara de hidratação no lugar Hidrata o cabelo no box do banheiro mesmo A minha humectação eu sempre faço naqueles dias assim Que eu vou ficar em casa, né? Vou limpar a casa Vou fazer alguma coisa aqui em casa Aí eu passo óleo no cabelo E vou fazer o que eu tenho que fazer Os óleos que eu mais uso ultimamente É o óleo de coco e o azeite de oliva extra virgem E às vezes eu uso óleo de alecrim com óleo de rícino No couro cabeludo também, tá? E na extensão dos fios eu aplico o óleo de coco somente Eu já fiz um vídeo aqui no canal De como eu retiro a humectação do cabelo Mas o processo é bem simples Eu aplico em todo o cabelo, inclusive na raiz Espero o tempo do óleo agir Pelo menos uma hora E depois eu entro no box do banheiro Deixo a água morna cair, né? No cabelo Até o óleo ir derretendo assim um pouco na água E depois eu aplico o shampoo Geralmente eu uso duas mãos de shampoo Quando eu faço uma humectação E eu não aplico o shampoo na extensão do cabelo Somente aqui ó Na raiz e a espuma eu puxo para a extensão dos fios Pra poder limpar os fios Depois eu enxago o cabelo E quando eu não consigo fazer uma hidratação Só com máscara durante a semana Eu também faço isso Eu uso a máscara depois da aumentação Nem que seja uma máscara de 5 minutos ou uma ampoula O cabelo fica super hidratado Fica maravilhoso, gente Então teste em casa e depois me conta aqui embaixo como que foi E na quarta semana, gente Eu faço uma reconstrução Eu não estou mais aplicando a queratina direto no cabelo, tá? Porque eu não estou sentindo necessidade De fazer uma reconstrução assim tão potente Eu estou usando mais máscaras reconstrutoras, tá? Que tem uma ação aí de 10 a 15 minutos Então já está me dando um efeito bem legal Estou gostando bastante O dia que eu tiver vontade assim de fazer uma reconstrução mais potente Eu faço Mas é bem difícil, gente Ultimamente estou usando mais máscara mesmo Estou usando bastante essa aqui da Haskell Que eu comprei porque vocês me pediram Eu comprei para testar Tá escrito aqui Máscara de hidratação com biotina, pantenol e queratina É da linha Cavalo Forte Que promete força, brilho e crescimento, né? Tem o shampoo, o condicionador e a máscara Eu comprei o kit todo Para testar para vocês Eu estou gostando bastante, gente Dessa máscara Ela é um pouco mais molinha, assim Mais emoliente Tem o cheiro bom E tem componentes Eu achei óleos na composição Achei ativos hidratantes, né? Toda máscara tem ativos hidratantes E ativos reconstrutores Então sempre que tem queratina na máscara Eu uso ela na etapa reconstrução, tá? Porque a queratina Hoje eu usei ela, gente Meu cabelo está, ó Com mais volume Então eu gosto desse volume O cabelo fica assim, mais encorpado Parece que eu tenho bem mais cabelo do que eu tenho Então por isso que eu faço reconstrução Não porque meu cabelo está quebrando bastante e tal Mas eu sinto que o cabelo fica assim, mais encorpado E fica com mais volume Eu gosto desse efeito E o legal dela também, gente Que ela tem um pH entre 3,5 Um pH baixo Então ela já tem ação condicionante Você não precisa finalizar com o condicionador, tá? Porque ela já fecha a cutícula E deixa o cabelo super macio A reconstrução vocês já conhecem, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal Você lava o cabelo com shampoo Tira o excesso de água com a toalha E começa a aplicação da máscara É dessa forma que eu estou fazendo E o tempo de ação dela é de 15 minutos Eu deixo as de 15 minutos, né? Com a toquinha no cabelo Que você já conhece E depois inchado o cabelo da mesma forma Lá no chuveirinho, no box do banheiro E uso um protetor térmico, né? Pra poder secar o cabelo E é isso que eu faço nos dias de reconstrução Muita gente também me pergunta Quantas vezes eu lavo o cabelo na semana Gente, como eu tenho a raiz oleosa Eu lavo um dia sim, um dia não E eu faço academia também Quase todos os dias da semana E faço espilha em duas vezes na semana Então não tem como ficar com o couro cabelo do oleoso Eu tenho que lavar na academia E quando eu lavo na academia Que eu sei que muita gente vai perguntar isso Nos outros dias da semana Como que você faz? Eu lavo com shampoo e condicionador normalmente E uso um protetor térmico só pra reduzir o frizz Porque esses protetores geralmente tem ação antifreeze, né? E deixo o meu cabelo secar ao natural Porque eu malho na hora do almoço Um pouco antes da hora do almoço Então, gente, tá calor, né? Agora tá começando a esquentar mais Eu deixo o cabelo secar ao natural Na hora que meu cabelo seca Não fica muito legal, gente Eu vou ser bem sincera com vocês O cabelo fica meio estranho Todo mundo sabe disso, né? Quando a gente seca com o secador O cabelo fica mais alinhadinho E quando a gente deixa ele secar ao natural Pelo menos no meu cabelo Ele fica meio estranho, assim, na hora Mas, gente, no outro dia o cabelo fica muito melhor Então por isso que eu gosto de deixar o cabelo secar ao natural Sem contar que dá um tempo pro cabelo, né? Toda hora secador, secador Aproveite, dá um tempinho pro seu cabelo também É... O que mais que eu tinha que falar? Gente, eu vou mandar beijo Para as meninas que sempre estão aqui comentando Que a gente consegue ver pelo painel do YouTube Quem são aquelas que sempre estão aqui comentando Curtindo, compartilhando Então eu vou mandar beijo pra elas Eu anotei o nome delas aqui E vou começar a ler, tá? Carla da Silva Rocha Aline Rodrigues Karina Daut Acho que é assim que se fala Se não for, me perdoe Cristina Cris Isa Duarte Elaine Nunes Grazi Aldo É assim que tá lá no perfil dela, tá? Eloisa Caio Joana Castilho Cintia Ferreira Essa é uma leitora que já me conhece pessoalmente Ana e Danilo E também vou mandar um beijo pra Dani Oliveira Blog Que ela pediu um beijo especial pra mim Que é muito minha fã Um beijo Luciana Lima também Tá sempre aqui também lá no Instagram Tá? O Instagram dela tá como Luciana Lima 158 Um beijo pra vocês Meninas Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por sempre estar aqui comigo Curtindo, compartilhando Eu fico muito feliz com vocês Vocês são muito importantes pra mim Tá? Muito obrigada mesmo Tá bom? E agora a gente Vamos às ganhadoras Eu No vídeo da inauguração do cantinho Eu falei que ia mandar Um brinde com produtos de cabelo Que eu uso Pra três meninas Entre essas mais engajadas Tá bom? Então as escolhidas foram Aline Rodrigues Que faz aniversário Segunda-feira, dia 28 Então já quero desejar Feliz aniversário Tudo de bom pra você Minha linda Muita felicidade Muita paz Saúde E o resto a gente conquista, né? Muito obrigada pelo carinho de sempre Pra Fátima Araújo Que é muito querida, gente Ela sempre tá comigo Nas redes sociais E aqui no canal também Então ela também foi uma das ganhadoras Uma das escolhidas Cristina, Cris Grazi e Aldo Também Eu falei que ia escolher três meninas E acabei escolhendo quatro, tá gente? Então Aline Rodrigues Fátima Araújo Cristina, Cris Grazi e Aldo Que é assim que tá no perfil dela Tá bom? Então meninas Eu escolhi a Beijo Pink Pra enviar os produtos pra mim Porque como a loja aqui de Curitiba Eu consigo mandar uma cartinha Eu queria muito fazer isso Mandar um produto que eu escolhi Que eu uso no meu cabelo, tá? E com uma cartinha Escrita a mão por mim Se fosse uma loja de outro estado Ia ficar meio complicado, né? Porque eu moro aqui em Curitiba Então você vai receber o brinde Pela Beijo Pink, tá? Com uma cartinha minha Agradecendo vocês pelo carinho Por sempre estarem aqui, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo pras meninas Um beijo pra todas vocês Que estão assistindo Muito obrigada por tudo Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada de coração, tá? E se você quer ver mais vídeos Do cronograma capilar Produtos que eu uso Cronograma pro seu tipo de cabelo Deixe nos comentários aqui embaixo Clique em gostei nesse vídeo pra mim Pra eu saber que você gostou E também já deixa aqui embaixo Sugestões de vídeo De passo a passo Na medida do possível Eu vou fazer todos os vídeos Que vocês estão me pedindo, tá bom? Então é isso meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês aproveitem Que Deus abençoe muito vocês Eu vou deixar as redes sociais aqui Pra vocês me acompanharem Que eu tô sempre por lá Falando com vocês Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!